A Candela de Taira e Palet, Riva Dump, de um fim de semana, abriu o de Menezer Gargá com o Medio Ambiente para a sua inspecção de esse sítio. E prez e progresso tem resultado de um dano no nosso Medio Ambiente, pois o Executivo do Governo quer ter atenção responsável para o Dump de Parquita em Boas e a solução responsável. Está urgente para atender a situação com o protagonista sem começar a inventar o will para a solução. Está aqui um passeio inusual de Menezer Maik de Mesa, mas a conclusão está evidente. A nota é a parte mais bonita da roupa. O que o Menezer de Medio Ambiente está considerado como produto de progresso, facilmente está colocando alguma realidade de Mesa, não por ser a OOP. Para nós, por si, continuar o progresso, o Menezer cria fundo para nós poderá nos desperdício de uma maneira responsável. É o que está passando aqui, não é um sistema antaño que está utilizando aqui, não é um sistema de roupa e anos, e não é um sistema autocrítico. Diferente governo não pode conseguir uma solução sostenível para a situação na lãnfila, e agora está mais urgente, uma solução com caráter bom definido. É o mais rápido possível, bem com um sistema duradíssimo, um sistema responsável, com um sistema também no ano de 2014, que é usado mundialmente. Nós não temos que inventar processos novos, nós podemos olhar para o mundo de um país tão grande, que é usado para controlar o fluxo de desperdício de uma maneira responsável. Não obstante, quando trata de sushi, a vendia sabe que tem valor e me faz aproveitar isso através de processos não especificados para o seu tratamento. É o que está tomando lugar aqui, não é possível sair daqui. Nós não temos solução de um dia para o outro, mas a solução não tem coisa de um, dois dias. Nós temos que fazer uma forma de um social dialogo para nós, papias, de um problema aqui. Passou tudo, renda, está cera, não é ovo. É a opção de waste energy, está o processo para atender que é sushi na dump e está preparando o projeto aqui para destarro. Nós estamos aqui no governo, acaba, e decidimos que nós estamos aqui para acessar o parlamento, e assim o ministro tem autorização fora do parlamento para começar o processo de destarro. O ministro Mike de Mesa chama nós para confirmar que o projeto para a Dump definir cinco diferentes tipos de sushi começar a atender com os outros aqui segundo um ou outro tipo de solução térmico. Giovanni Möller, notícia de noite. O ministro de Assunto Energetico avisa a Dump e se manda aqui com um grupo de pessoas que tem um papel importante no cenário de manejo de sushi e desperdício. Vamos ouvir alguns comentários aqui outro dia. Tchau, tchau.